Um jovem foi morto e um adolescente baleado numa troca de tiros com a PM depois de uma tentativa de assalto a um sítio em Divinópolis. Outros cinco suspeitos foram presos. Luiz Eduardo Valério, de 27 anos, morreu e um adolescente de 15 anos foi atingido de raspão por um tiro. Maria do Carmo é mãe do suspeito morto e também de um adolescente de 16 anos e um rapaz de 23 que foram detidos. Ela acusa os policiais de invadir a casa dela e agir de forma truculenta. Deve que era na faixa de uns 10, 12 policiais. Chegou lá, sem mandado de prisão, de busca, já foi arrebentando a porta, pegando os meus filhos que estavam em casa. Pegou eles, bateu, espancou muito o meu filho de 16 anos. Se a situação ocorreu da forma que ela está dizendo, a gente orienta ela para procurar uma unidade da Polícia Militar para fazer reclamação e a gente apurar se de fato ocorreu assim ou não. Os sete policiais entre soldados, cabo e sargento que atuaram na ocorrência foram presos e estão aqui na sede do 23º Batalhão da PM em Divinópolis. Um juiz militar vai verificar se eles continuam detidos ou não. Ainda segundo a Polícia Militar, a troca de tiros foi durante a abordagem aos suspeitos de invadir um sítio. Segundo as vítimas, os envolvidos ali, os autores chegaram na casa, não sabiam, mas posteriormente, quando ficaram sabendo que tinha um policial militar participando ali presente na residência, eles partiram para agressão, partiram para violência mesmo. Logo em seguida da ação dos autores, foi montado um cerco, um rastreamento, um enfrentamento inclusive, durante esse deslocamento, quando foram alvejados dois autores. E na sequência, outros foram localizados ainda no município de Cláudio. Este revólver foi encontrado enterrado no meio de uma tagal. Também foram apreendidos outro revólver, uma espingarda, uma réplica de pistolas, celulares e dinheiro. As vítimas do assalto no sítio foram à delegacia de Divinópolis prestar depoimento e recuperar os materiais roubados.